Muito lado deles, tá ligado? Não, mãe, nós não, mãe, nós não Você, mano, claro que foi você também, mano Como diz os brasileiros, mãe Tá, o que a gente vai resolver aqui agora é o seguinte, mano É, você não pode descer do carro, tá ligado? Me escuta, você não pode descer do carro até chegar todo mundo, mano E aí, tipo, aqui você não, tipo Eles vão desconfiar se você falar muito, tá ligado? Então fala só o barco, tá ligado? Sua avó? Isso Sobe o vidro Eu não sei, mãe Nem eu Tenta apertar no painel aí, mãe Vidros Boa, moleque Só que não adianta de nada, né, mãe A parte da frente tá tudo aqui Fudeu Nós vamos morrer, mano, de certeza Aí, mano, você quer voltar? Caralho É agora, mano Mano, fala pra mim ficar no carro, mãe Não, fala pra... Vai, desce do carro os dois Vai Bora, pô, bora Quem é que é? É eu, mano Connor, mano Ah, é ele E esse maluco não fala? É o CJ, mano É o CJ, mano É o CJ É o CJ, mano O CJ tá branco? Não, mano, é porque a gente tava... A gente ficou uma semana jogando GTA assim Nossa Aí Por acaso você entrou dentro de alguma água sanitária? Aí Ficou branco, CJ Tava jogando GTA com o meu mano... Nossa Big Smokey Man É, aí, mano Olha que você... Olha que você contratou esse CJ, mano Que? Olha que você contratou esse CJ aí Não, mano Esse CJ aí é o CJ, mano Não sei o que você tá falando não Bora, vamos entrar no carro aí Tá Aí CJ Entra aí, entra aí Não, vai um em cada carro Vai um em cada carro Sai do carro Pera, eu não vou nesse carro aqui não? Não Mano, o mundo gira, gira Eu sempre termino dentro de um panto, mano 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 Mano, onde é que tem o meu CJ aí, velho? Eu não sei do que você tá falando, mano É o CJ, mano Ah, é raro É certeza que é o CJ, não Tá bem, velho Caralho Eu acho que o Zé Gotinha passou pelo CJ ali Mano, hoje a gente veio aqui pra poder conversar, mano Beleza Vamos conversar, então Aí, mano Quer colocar um saco na minha cabeça? Não precisa não, relaxa Você que tá namorando com a Yasmin? Yasmin? Não, mano Não, mano É você que tá namorando com a Yasmin, né? Aí, já é Não precisa não, cara Proibido Então vem aqui pra que grava aqui E aí, mano? Ô, Conor Chega aí, vamos no cemitério lá Chega aí, Conor Pera, na onde? Cemitério, vai, bora Você tem que fazer pelo cemitério? Vem, vem, vem Vai dar uma mamada, mano Você fica quieto, hein Você tá maluco? Você vai morrer, hein, seu merda Como dizem os brasileiros, mano Você vai morrer, você vai morrer Não, deixa ele aqui O que é isso? Calma aí, mano Você vai morrer Como dizem os brasileiros, mano Que eu tô cego, mano Não, você vai morrer Vem cá, você vai morrer Vem comigo Você vai morrer Você vai morrer Você tá louco? Você me xingou Você é louco Não, mano, ele tem torette, mano Ele tem torette, ele tem torette Ele tem torette Pegadinha, gente Você não sabe nem fazer pegadinha Ai, mano, não dá pra sair Eu valho pela metade, mano Era uma pegadinha pra tronar Aí, CJ, tá tudo certo aí, mano? Tá tudo certo Caramba, ótimo O download não foi completado, não, velho Mas fala aí, Conan, mano Você tem que parar de arrumar Essas baguncinhas, mãe Tá Aí, mano O que eu e o CJ Vem fazer aqui, né, CJ? É, mano A gente, tipo Se envolveu nas baguncinhas Aí com vocês também A gente roubou muito carro Muita moto, né Se envolveu em muita coisa, né, CJ? É, man Mas o que a gente tá querendo dizer, mano É que hoje a gente conversou, mano E depois que o CJ me deu um toque de realidade Ele falou que ia ser sincero, mano Né, CJ? É, man Fala aí, mano É, man A gente errei, man Fala, man Qual foi o carro que você roubou ontem? O modelo do carro? Vários, man Não, o que você roubou o carro nosso O carro nosso, o modelo Acho que esse CJ é Paraguai, hein Não, mano Claro que não, mas CJ Ele tá achando que você é Paraguai, mano Eu tô achando que ele é Paraguai Não, não Não é Paraguai, não, mano Eu tenho certeza que eu tenho o CJ, velho Não, isso não é CJ, velho Não, isso aí eu tenho certeza Não, isso aí eu tenho certeza Mano, faça uma coisa que só você faria, mano Roubei um GTI ontem, man GTI? GTR, man Isso daí é que eu tô meio Meio confuso, man Não, você roubou mais um carro depois Não, man Mãe, eu só me lembro desse Deixa eu ver se eu penso mais um pouco Deixa eu ver se eu penso mais um pouco Desculpa, não, mesmo Desgrato de sedeira, tipo, é, viu? Vem, vem pra favela, vem pra favela Vem que não vai falar, mas eu tô mentindo Tá, eu ainda não entendi o que eles tão fazendo ativo Tô conversando, vem trocar ideia, pô Ô, Gê Ele vem trocar ideia com a nós Ei, mãe, eu roubei um GTR Lembrei aqui, mãe GTR e uma lãmbro de uma moça aí Ah, lembrou, né? Lembrei, lembrei Eu acho que foi dessa moça aqui, mãe É o quê? Eu peço desculpas aí pela moça aí Que eu roubei o carro Não sei se ela soube aqui Você não tá vendo ela, não Você não tá vendo ela, não Fala que você não tá vendo ela Eu não sei nem o que eu tô falando Ih, mãe, você tá vendo a moça, mãe? Não, mãe Você tá vendo a moça, mãe? Não, mãe Eu não sei nem o que eu tô falando Os brasileiros, não, mãe Você que tá namorando com a Asmin? É você que tá querendo a Asmin, não é? Ei, Conor, você tem que pagar Conor Conor, você já me pediu ajuda? Não, mano O que a gente veio fazer É se desculpar pelo roubo de ontem Porque a gente acha que Atrasou muito o lado de vocês, entendeu? Entendi Né, CJ? E o CJ tá muito arrependido De roubar um carro ontem, mano Que ele Ele acabou jogando o carro na água Né, CJ? É, mãe Você sabe que vai ter que pagar agora, né? Tu viu, né? É, CJ Você sabe que vai ter que pagar 500 mil a dívida É, mãe É, como já diziam os brasileiros, né, mãe? Eu não tenho nem onde cair morto, mãe Não, você tem sim Você quer saber onde vai cair morto? Tá, mas peraí Não, mãe Muito obrigado Eu disponho Já ouviu a palavra trabalhar, meu crio A Yasmin, ela tava perguntando pra você ontem, velho E aí, qual é a fita? Tem que a coisa que é... Não, como já diziam os brasileiros, mãe Eu não entendo a sua língua Oh, será que é isso, será que é isso, será que é isso, será que é isso Tá, é, CJ Ei, Conan, você pode traduzir pra mim, mãe? Eu não entendo o que eles falam, mano Você tem que falar em inglês, CJ? Chega a foto de alguém E as minhas bolas Mentira, peraí Porra, asco Ah, esse aí é o CJ do Conan do Conor pra trazer aqui na quebrada Quem? Isso é o CJ, pô, do aluguel É o CJ de aluguel É CJ e o Conor O que você sabe? Opa Mano, o que aconteceu ontem dos robôs lá O primeiro robô a gente já Já arrumou essa fita Se não me engano, o CJ já entregou as fotos Não, a gente entregou E o segundo aí, mano, é aquilo, né CJ, você já entregou as fotos, CJ? Já entreguei, mãe Entregou pra quem? Você entregou pra quem? As minhas bolas, mãe Pra quem, mano? Pra quem, pai? Ele tem teorete, mano, ele tem teorete, né Eu não sei como é que é Você sabe que vai ter que alugar outro Não, mãe Você vai ter um outro, né Aí, mano Não passa, não Não, mãe Não entreguei as fotos, mãe Eu confundi É que eu tirei foto da bundinha do Conor Pensei que era essas Puta que pariu Que isso, foda Que isso, foda Não, passa a foto aí pra gente Tá na outra, mano Não, mano É porque o CJ tem teorete, mano E, tipo, depois que a gente conversou Ele falou que não vai acontecer isso mais E foi por isso que a gente veio aqui hoje, mano Porque a gente desculpa O que é que não vai acontecer mais? A foto da bunda ou o bacalho? Não, a foto da bunda até vai, mano Eu tô falando, tipo, louco Ah, graças a Deus Falou da tua avó Não, minha avó? O quê? Quem falou da avó? Quem falou da avó? Não, mano, calma Você posaria, então, o bumbumzinho? Pra tirar a forjinha? Você posaria pra Playboy? Se for pro CJ, sim, né, mano Que isso? Prazer, CJ Só se o CJ pedir, mano O CJ não vai pedir, não, né, CJ? CJ, manda ele debrucar CJ, chega no aviso dele e fala Debruca Hey, hey, Connor Eles estão todos armados E você? Não, mãe Mano, mas o CJ nunca temeria a arma, mãe Mas nós somos amigos, mãe Então... Debruca Não, mãe Manda debrucar Certeza Não vai debrucar? Peraí, peraí Ele tá vendo arma, ele? Ah, não tira, não, pai Você tá vendo arma, doido? Não, mãe Eu não tô vendo ela também, não, mano Que arma, mano Não Fonda, Fonda Esse carro aqui é o carro do CJ, né, CJ? É, mano, meu carro, mãe É seu ou é roubado? É meu, mãe Esse carro aí eu vi Ele na loja de roupa Esse carro roubou a moto Nossa É igualzinho esse carro Esse carro aqui é meu, tá? Esse carro aqui Esse carro aqui roubou a moto lá na loja de roupa Tava lá com um amigo e ele roubou a moto Não, mãe Rapaziada CJ Ei, Connor, o que que você fez com ela? Vocês gostam de roubar, mano? Não, mano Aí, mano, na verdade a gente gostava, a gente parou Aí, mano Quem era aquela garota que tava contigo? Garota? É É Pô, não tá me traindo, mano? É minha prima, mano Ela ficou pegada agora É tua prima, né? Ela rouba também? Aí, mano, isso aí não tava no roteiro, não, mano Ela não rouba, não, mano Eu conheci ela hoje Eu não vi Eu vi Eu vi vocês roubando Ela que montou na moto e foi embora Você conheceu sua prima hoje? É, mano É porque eu sou meio distante da minha família, tá ligado, né, mano? Tô ligado, né? Ela que tava no P1 Cuidado com essas meninas aí dessa cidade de Viscona Tudo bom Cuidado desde que você rouba, você roubou Tem umas que só querem pegar Cuidado por causa de cabelo azul Não, mano Eu quero bem dele, seu idiado Cuidado com essa aqui, tá? Não Aí, mano A única pessoa aqui A única pessoa é o CJ, né, CJ? É, mãe É só eu, gente É isso, mano Verdadeiro Ele é verdadeiro acima de tudo, né, CJ? Aí, CJ, manda aquela frase aqui que você manda, CJ Você acha que só o CJ se encontra contigo, cara? Qual delas, mãe? Eu falo várias, né? É... Mano, mano Bombadão, calma, né? Porra... Que? Você acha que só o CJ se importa com você? Eu acho Foda-se, vamos dançar É... Hum, agora ficou... Que... Foi mal, mano Achei que ele tava falando pra gente dançar É... Mudou de assunto, hein Mudou de assunto, hein Mudou de assunto, hein Você pode ter certeza que não é só ele que se importa com você, que é o seu bem Nossa Eu acho 10 centavos do quilo da maconha Aí, mano Eu e CJ a gente já vai indo Foi um prazer ver vocês aí, mano A gente só veio aqui pra pedir desculpa, mano É, mano A gente vai parar aí com a bagunça Cadê a foto? Eu quero só você, só vai sair daqui com as fotos Entra É... Aí, CJ, você só vai sair daqui com as fotos, mano Não, você também Vanda aqui Amigão, velho Não, mãe As fotos, mãe Tá lá no... Nossa, as fotos, mano Não, na verdade eu lembrei das fotos A gente esqueceu as fotos lá, mano Aí amanhã a gente traz O que que você acha? Que pena Você tem certeza que você vai falar isso? Que você vai trazer as fotos amanhã Tem, mãe As fotos... A foto da missão que eu passei pro CJ Que a gente passou pro CJ Sim, CJ Até comentou comigo mesmo, né, CJ? Ô, CJ, qual foi a missão mesmo que a gente passou pra você? Ei, mãe As fotos já está com o Lester, man Qual foto? Qual foi a missão mesmo, CJ? Calma aí, man Dá um tempo pra ele ver lá, man CJ Só não grito Porque eu estou com o Cargaço Ele está ali 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 Ei, mãe Perdão, man É que... É... O que que vocês estavam falando mesmo, man Qual foi a missão, man Quem vai receber e tirar foto, man Uuuu Boa Tira foto da onde? Tira foto da onde? Tira foto da onde? Tira foto do quê? Do gabinete, man Do gabinete de quem? Do meu cu, man Ai, mano Esse papo está muito bom Mas, galera, CJ está ficando até nervoso Amanhã a gente volta aí, beleza? Demorou Delegado, man Quase foto Já deu, CJ Já deu, CJ Delegado, cara Só fala foto não A gente tem que levar vocês A gente tem que levar vocês A gente tem que levar vocês A gente tem que levar o carro A gente tem que levar o carro Já é Bora prosquita Tem que parar de arrumar essas baguncinhas, man Eu vou com o quê? Com Deus aí, mano Nossa, mano Ai, mano CJ hoje estava bem estressado, né, mano? Quanto é que você deu de alugão pra ele, mano? Não, mano Nem sei do que você está falando, mano Ele até trabalha no hospital agora, mano Mas sim, mano Não conta pra ninguém, mano Não, mano Nem deu pra reparar que era um CJ diferente Não, mano Com certeza não Nada Ai, mano Meu batizado... Ela está solteira? Não, galera A... A... Clara Personagem Clara Namora, mano Vai deixar na praça Vai deixar na praça Não, é aqui mesmo Não, é aqui mesmo Muito obrigado, mano Valeu Obrigada Valeu Você perdeu tudo que você tinha, mano De... 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 De CJ, mano Eu fico nervoso, mano Quando... Ficam apontando piroca na minha boca Eu me digo que fica apontando arma na minha boca, mano Caraca, mano Peça desculpa, mano Mano Missão concluída, parceiro Esquece Foi muito bem, mano Parabéns Qual é a outra, mãe? A outra... Acho que é só isso, mano Essas... Ai, tem a Cat, mano Tá, aí Tem mais uma, mas o que acontece? Ela falou que ia ligar pra gente Então vamos ver como é que você está na praça e tudo mais Tem os verdes, mano Inclusive esse carro aqui é dos verdes Se liga, a gente vai lá devolver o carro, beleza? E a gente vai vir embora com um, né? A pé, mano A gente só tem que convencer eles que a gente está arrependido Tá, mãe Então faz o seguinte, mãe Vai numa lojinha pra gente comprar energético, mãe A polícia atrás, mãe Eles estão indo na mecânica, mano Relaxa, tudo sob o controle Lembra, mano Lembra, mano Se solta Vai dar tudo certo Ei, mãe Eu não te entendo, mãe Caralho, como que eu sei que o Chunin não é... não é do morro mais? Pode me soltar, mãe? Posso me sentir à vontade, mano? Mano, não, não dá pra gente vir aqui, mano Cê é louco, galera A última vez que eu tive contato com os verdes foi muita bagunça, mano Foi tiroteio e os caralho Os caras até perderam um, mano Eu vou morrer, cê é doido? Cancela, mano É o, é o, é o, é o maconheira da um anel Cê é doido, mano Cê é doido, mano Cê é doido 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 A gente tá na praça também Cê é doido Playhard de fralda Fala aí, Azulão E aí, Azulão Tudo bem, meu clima? Como é que tá, mano? Suave, velho Caralho, Azulão, você envelheceu, mano E aí, CJ, como é que cê tá? Eu sou o vô do Azulão Ah, cê não é Azulão, não? Eu sou o vô dele, ele tava aqui comigo agora É sério mesmo, Trovo? Caralho, cheguei hoje. Ah, chegou hoje, é? Isso. Deixa eu te apresentar, esse aqui é a Nália e esse aqui é o CJ. Oi, Nália. Oi, CJ. Ei, como já dizem os brasileiros, olá, mãe. Pra G, viu? Pra G, meu nome é Nivaldo. Que legal. Meu nome é CJ, mãe. Oi, Cat. Oi, coisa linda, onde você está? Eu estou na praça, com você? Estou passando aí pra te pegar, tá bom? Opa, calma aí, meu nome é Nivaldo. Maravilha. Beijos. Beijo. Maravilha, que é fácil. Praça, pega... E aí, CJ, como é que você está, meu? Estou bem, mãe. Como já dizem os brasileiros, mano. Qual que é seu nome? Fona, mano. Fona, mano. Fona, mano. Pra G, Fona, Nivaldo. Fona, baguncinha, mãe. Prazer, Fona, Nivaldo. Fona, né, Nivaldo. Fona, Nivaldo. Prazer, Nivaldo. Prazer, Nivaldo. Nivaldo. É nóis, Nivaldo. Nivaldo, ele está aqui, mano. Não sei. Fona, Nivaldo, mano, do caderno branco. Na moral, eu estou muito curto. Por que, mano? Por que? Deixei meu carro na humildade aqui, tá ligado? Eita, porra! Eita, porra! Foi mal, mano. Foi sem querer, mano. Eu estou passando mal. Estou com muita caganeira, meu, mano. Eu acho que estou fraco, estou fraco. Enfim, mano, deixei meu carro aqui, tá ligado? O que é assim, né? Meu Deus. Opa! Tchau, galera. Prazer aí, mano. Abraixa o braço aí, por favor. É, mano. Nem é sequ... Não faz isso não, man. Quem é essa pessoa aí do teu lado? É o CJ, mano. Louca. Sequestra? Não, mano. Sequestra tinha arma aqui, né? Por que o CJ está, sei lá, mano? Me estranho? O parceiro está jogando no GTA, man. Ele tomou um leite? É, mano. O CJ hoje está meio mal, tá ligado? Sua voz cheira a pó. Ah, entendi. E essa porra aí? É o CJ, mano. Não sei o que está falando. 10 centavos do quilo de linguiça. Então, mano. Como é que estão os negócios, hein? Pô, mano. Melhor agora com você aqui, mano. Sabendo que você vai finalmente pagar nós, mano. Que felizão, mano. Sim, mano. Hoje é o grande dia, mano. Você é o homem de palavras. Nossa, então, porra. Inclusive, já está com você o negócio, né, CJ? É, 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 é. É, mano. Cadê o homem? É, man. Nossa, inclusive, a gente vai num lugar que eu acho que vocês dois conhecem muito bem. Que lugar? O CJ... Que isso, CJ? Foi mal, mano. Ele tem torrent, mano. Não, mas se a gente... Tá tranquilo. Caralho, mano. Mano, mano. Eu acho que tem uma força divina aqui atrapalhando alguma coisa, mano. Que isso, força divina. Não, não. É você que está tentando fugir, né? Não, claro que não. Se eu tentasse fugir, eu ia te ligar pra gente encontrar, né? Eu também não entendi muito do bem, não, viu, moço? Não, não entenderam? Tá, não. CJ, você está meio estranho hoje, mano. Aí, CJ. Ele falou que você está estranho. Já chegamos aqui com eles. Cadê vocês? Como já diziam os brasileiros também. Eu não sei o que eu falo. É a luz, mano. É por causa dessa luz equilíbrio. Eu não cometei o cu antes de mexeram. É que não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. É que eu sou deficiente, mãe. Eu volo por metade de uma pessoa normal, mãe. Ah, mas daqui pra mim não se vê, não. Mas espera aí. Isso daí ficou meio estranho. Beijinho pra vocês, mãe. É porque eu vi um gatinho ali atrás, mano. Eu amo gato. Foi mal. Obrigado. Ah, achei que era... Eu pensei que era pra mim. Eu já estava feliz aqui. Mas era. É, mãe. É, continuando, mano. E aí? Como é que você está, mano? Estou bem. Estava trabalhando muito, mano? Demais, mano. Inclusive, a gente começou a cair na realidade... Não, me dá dar centavos. A gente começou a cair na realidade de que, mano, a gente tem que ser mais sincero, tá ligado? Com quem a gente deve. Porque vocês deram uma oportunidade pra gente e a gente quer retribuir, né, CJ? É, mãe. E aí o CJ está querendo prometer pra vocês que, mano, a gente não vai ficar atrasando mais o lado de vocês, que a gente vai pagar vocês amanhã, né? O CJ e o Conor, man, querem aproveitar e falar pra vocês. Não é só o CJ, não, man. É o CJ e o Conor. Oi? Quem que é você, então? Quem que é você, moleque? Quem que é você? Eu sou o CJ, man. Eu sou o CJ. É porque ele falou só o CJ, man. É, mano. Ele está junto, não está comigo, man. Somos melhores amigos. Ó, esse daqui não é o CJ, não. O que é do CJ e Conor? Mano, não sei o que você está falando, não, mano. Aí, CJ, ele está duvidando quem é você, mano. Vamos começar a duvidar que ele é ele também, mano. É, CJ. Então vem cá, vem cá, vem cá, CJ. Você quer que eu faça o que o CJ faz, mãe? Faz aí, faz aí. Tá, então, mãe. Mentira, mentira, mentira. Não, não, ele não vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso, não. Claro que não. Não, não, não. Não, não. O CJ tem um pouco mais de QI. É, não é só pra provar, mano. Ó, elogiou. Caraca, é a primeira pessoa que eu escuto falando isso, mano. Você não tem ideia pra ele elogiar alguém? Meu Deus. Meu Deus. Não, pera aí, mano. Você está muito man. O CJ não fala tanto do CJ, mano. É, porque o CJ começou a mudar a boca. Boa, boa, cheira a foda. Não, não. Os bordão dele são sempre criativos. Você não é o CJ, não. Você está repetindo as mesmas coisas. Aí, mano. O que você, cópia? Você tem que parar de ficar duvidando ainda das pessoas. Às vezes ele não está num dia bom. O sol está nascendo. Corta o cordão umbilical. Coloca essa pistola no meu cu. Aí, Conan. Não está muito criativo, não, Conan. Esse daí é o CJ, mano. Conta aí. É, mano. É o CJ sim. Vem cá, CJ. Então vamos trocar uma ideia de você. Eu não sou palhaço, man. Para estar fazendo palhaço. Gostei, gostei. Tem que ter criatividade, man. Finalmente, man. Eu tenho Tourette. Eu não sou um personagem, man. E aí, Cat? E aí? Você está cheirosa. É? Sabe quando você fica com cara de brava, você fica linda? Filho de uma... É isso, é um elogio? Com certeza. É isso que eu estou ouvindo você dando ideia na minha irmã, antes que eu te dê um tiro na cabeça. E como? Eita desgraça! Quem que falou isso, mano? Eu acho que ele ouviu, entendeu? E aí? Como você está? Estou bem, e você? Estou bem. Estou bem. Opa, e aí, mano? Salve. Ei, Jack! Tudo bom? Como é que está, mano? Beleza, bate... Ai, ai! Ai, que isso! Tropeçou aí, mano. Ficou emocionado de ver, velho. Pô, velho. Tudo bem, mano? Com certeza. Ah, então tá bom. É esse chinelo maldito aqui. É. Nossa, mano. Deixa eu te falar. Você conheceu com o Breno aí? Breno? É. Não, mano. Por quê? Tinha um carro seguindo a gente ali, veio aqui. e veio até ele na porta ali, em tal de Breno. E aí, Jay? Não. Não, mano. Nunca nem ouvi falar em Breno. E aquele ali? O CJ ali? É, mano. Aí, Jack. Vim porque o CJ falou que ia conversar com você, mano. Vamos lá, então. Vamos lá. O CJ tá... Tem que pagar a primeira. É que eu não entendo muito bem sua língua, mano. E aí, CJ? Aí, CJ! O Jack aí? Ele não sabe. Ele tá metendo caô esse aqui. O não, CJ? Aí, mano. Já falei pra você parar de ficar duvidando, mano. Aí, CJ! O Jack, mano. Você tá devendo a arma, mano. E aí, Jack? E aí, man. E aí, man. Tá tudo bem, CJ? Tá tudo bem, man. É que eu... É que eu dei meu cúmpar. É que eu tô meio nervoso. Eu quero mamar todo mundo aqui. É que eu tô meio nervoso, man. Ah, mas Torette ele tem, tá ligado? Sim, mano. Tô certeza. Mas não é o CJ, não. A pita subiu e desceu direto no meu cú. É. Tá aparecendo, tá aparecendo. Sim, mano. Aí, Jack. O que o CJ falou que queria vir aqui, mano, é porque você sabe que a gente tá devendo pra você uma arma. O CJ e o Conor, mano, falou que queria vir aqui, man. Não foi só o CJ. Foi o CJ, foi o CJ, mano. O que a gente... Peraí, ô, Conor, ó. A partir de agora você vai ficar quietinho, tá? Só um pouquinho. Não, não, não. Ele vai ficar aqui ouvindo. Aí, CJ. É, man. Já que você é o CJ mesmo, me conta por que você tá devendo essa arma pra gente. Ele vai levar o chat? Entendi, mano. Chet, ajuda, Chet. Ajuda, Chet. É isso, mulher. Porra, CJ. Chet, 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 chet. Chet, 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 chet. Tá de novo. Porque você está... Tá fazendo o eletroal aí? Devendo arma pra gente. Porque eu perdi a outra, mãe. Mas que outra? Sempre sou outra arma. Sempre sou uma arma pra mim que comer, mãe. Ah, quando? Eu falei pra você, mano. Você tá sentindo essa baguncinha. Quando? A data específica, mãe? Não. Onde vocês estavam? É que eu não sou o calendário, seu burro. Quando ou onde? Não, mãe. Não, caralho. Mano, ele tem torette, mano. Não esquece, mano. Tá, onde vocês estavam? Valeu, mãe. Eu não perguntei data. Você ouviu falando que data que foi? Eu perguntei onde vocês estavam. Na favela, mãe. Dos verdes. Já falei pro mãe ali. Cadê ele, mãe? Já falei lá no morro, mãe. Da... Aí foi lá que o Jack te entregou a arma, então. Não, galera. Não comenta errado, não. É, não foi ele que te entregou, não, burra. Não, cara. É, então. Você tava falando. Você trouxe a arma aí daí? Sim, mano. Foi na fábrica, mãe. Ah, não. Ô, CJ, qual que é meu nome? E agora ficou ruim pra ele. Eu tento... Tem muita gente, mãe. Eu não tô... Não tô sabendo quem é que tá perguntando, mãe. Mas enfim, então você tá com a arma aí, é isso? Sim, mãe. Cadê? Pode passar pra mim aqui. As três. Não, as duas ele já passou, já. Ah, isso. Duas o Connor já me entregou. Vou passar uma. Mano, eu falei pra você esperar de fazer essas baguncinhas, mano. Não, mas a arma já tá com a gente com toda certeza, mano. O problema é que eu fui olhar aqui no meu bolso e não tá aí. Tá aí com você, CJ? É sério que você tá comando com a arma no bolso. Sim, mãe, né? Porque se a polícia é revistada, a revista é onde normalmente guarda a arma, né? Eu fui e guardei no bolso. Ninguém guarda uma arma no bolso, mano. É, isso é verdade. Até que você tá com quem é levado, viu? Sim, mano. CJ, você tá mais calado, mano. Menino, tá prendendo. Eu acho que ele põe em choque. Então, cadê a arma, então? Tá no meu cu. É o quê? Não, mãe. Não, mãe. Não, não. Eu tô, meu. Eu tenho amnésia, mãe. Eu tenho... Não, não. Agora é Tourette, Alzheimer, amnésia. Gargues também? Esse... Esse CJ tem a doença do Michael Jackson, velho? Tá meio pálido. E aí, Connor? A arma? Então, mano, se não tá com o CJ aqui agora, porque eu não tô entendendo por que ele tá falando assim, velho. Sei lá, ele tá meio estranho mesmo. Eu vou lá buscar, tá ligado? Esse aqui é o CJ, mano. Não, CJ. Fala aí uma coisa que só você falaria, mano. Um centavo do filho da liza. Eles não sabem que eu fui que entregue arma pra ele, mano. Foi o Jack, né? Não foi o Jack, meu, cara. Foi o meu cu, então. Que isso? Você tá de máscara, velho. Eu não consigo saber quem é você. E aí, seu bum. Ai, eu tô do ponto. É, o CJ, ela é muito esperta. Sim, mas veio. Nossa, mas... Não, não. Não, não. Sim, mano. Mano, eu tô muito aliviado. Mas aí, Jack, eu vou buscar a sua arma e a gente te entrega hoje, beleza? Porque, mano, pra falar a verdade, a gente tá cansado de fazer essas baguncinhas, mano. Foi por isso que a gente veio aqui hoje conversar com você, você tá ligado? Pra falar de uma vez por todas que a gente não vai fazer isso mais, né, CJ? CJ. É, mano, isso aí, você tá certinho. Doce. A gente vai parar com essa baguncinha aí, mano. Ele passa bastante credibilidade em si. A gente veio aí se redimir, mano. Porque a gente não quer mais atrasar o lado do meu cozinho, do seu piroquinha, mano. Piroquinha desse daqui, 3 centímetros. Um e meio ruim, não vou cantar. A gente não quer mais atrasar o lado de ninguém. Loirinha tatuada gostosinha, velho. A gente não quer mais atrasar o lado de ninguém, entendeu? Então a gente veio aqui com desculpas. É Torette, mano. Ah. Vai deixar o cobre. Enfim, quanto tempo, Conor? Mano, 3. 3 o quê? Anos? 3 dias, 3 horas. 3 pode ser 3 horas, 3 dias, 3 minutos. 3 horinhas, mano. O que você acha? 3 horinhas. Rapaz, tá fazendo muita bagunça nessas 3 horas. Aí. Não, eles pararam de fazer bagunça, né? Vocês pararam, né? Não, deve ter parado. Eu acredito. Vamos dar o pulpo a comparação. Você não tá com a arma, então. Não, mas a gente ia se acreditar. Ó, vocês são bem de relógio, né? Uhum. Tá, estamos bem. 3 horas. Ou vocês vêm atrás da gente, ou a gente vai atrás de vocês, então. Combinadíssimo, né, CJ? Mas pra fazer o quê? O que a gente vai fazer com eles? Ah, meu amigo. Aí, se eu contar, vai perder a graça. E aí, Conor, você tem que parar de arrumar essas confusões, mano. Não, mano. Cadê? Esse nosso CJ nem fodou. É, sim. Mas aí, a gente vai saindo, né, CJ? Daqui 3 horas o tempo tá correndo. Daqui 3 horas a gente tá todo mundo viajando. É. É sério mesmo que você vai colocar a sua vida em risco? Não, mas é porque, mano, você já viu eu não cumprindo com a minha palavra? Já. Aí, CJ, bora, né, mano? Daqui 3 horas. Que cor é essa, hein? Sei não, mano. Que isso? Ô, ei. Você quer levar meu carro mesmo, hein? Claro que não. Eu quero levar o Z, só quer dizer... Não. Oi? Você quer fazer o quê? Ei, como é? Eu só acordo com o carro. Ah, a Cruz já passa e cagou, mano. Não, quem foi que cagou os carros aqui, mano? Peraí, ô, Connor, vem aqui rapidinho. Não mente pra mim, você tá com a arma? É, o quê? Eu tô falando sério, não mente pra mim, você tá com a arma? O quê? Você não tá com a arma, né? Não. Tá. E agora o que você vai fazer? Mas eu vou conseguir, a gente tem os contatos muito bons aí. Connor, você vai conseguir. Você vai se meter em outra furada pra resolver uma furada. De vez, você ser honesto pra ele, você podia ganhar confiança dele e ter um amigo. Não tem como ganhar confiança, sendo que eu tenho 12 caras armados ali em volta. Ué, mas você não precisa falar com os 12 caras armados. Você podia falar com o Jack, que é meu irmão. É só isso. Tá, aí. Confia. A gente vai conseguir essas armas em 3 anos. Tá. Então tá. Fecha o olho aí. Tô fechado. Nossa senhora, eu que fecho o olho. Boa sorte aí. Espero não te ver morto. Nossa senhora, e agora? Agora eu virei o Hulk. Eu preciso ir embora, né? Cadê o Connor? Bora, mano. Bora. Bora, Connor, né? Ô, se é isso. Pera aí, desgraça. Valeu aí, Jack. Bom trabalho, mano. Pode entrar aí. Obrigado, obrigado. Pra você também, viu? Pode trocar a marcha aí, viu, CJ? Eu vou trocar a marcha dessa piroquinha pequenininha aí. O que é isso, CJ? O que é isso, CJ? CJ, acordar o gigante guerreiro. O que é isso, CJ? O que é isso, CJ? Não, mano, não gosto de confiar, porque o CJ hoje tá num dia meio ruim. O Connor tá meio em choque, não sei porquê aí. Eu quero saber só quando ele vai pedir você namora aí, quando tem que matar ele antes. Quer dizer... O que? Eu vou comer o cu do motorista. Não, CJ, não faz isso, senão a gente tá cachecando. E aí, man, como dizem os brasileiros, man, desculpa. É, mas muito obrigado pela carona. Valeu. Ainda bem que é muito difícil eu achar você, né? Espera, eu vou pra frente, eu falei, você vai escutar. Mas eu nem fiz nada. Não. Vai lá, boa sorte. Tchau, com Deus. CJ da DPL. Bora, CJ. Bora, man. Mano, você passou no teste, mano. Eu tô orgulhoso de você, mano. Mano, você tem que parar de ser burro, seu animal burro. Que isso? Quando for assim, você me fala. Agora você tem torette de novo, né, filho da puta? Ô, filho da puta, que esse trabalho de CJ é muito meu cozinho. Meu cozinho tá arrombadinho, mentira. É que é muito grande pra mim. Mano, eu tô te falando. Você tá achando que é fácil fazer as baguncinhas, mano? Todo mundo que vê a gente aí e fala assim, ah, mano, deve ser muito simples fazer a baguncinha, né? É, mas você tem que me falar, né, mano? Que eles vão me perguntar antes disso, seu burro. Mano, mas aí que tá. A gente nunca sabe o que eles vão perguntar, mano. E é por isso que a gente sempre é sequestrado e a gente sempre se fode, mano. Quero roubar um carro, man. É isso, mano. É assim que se inspira no CJ, mano. A baguncinha é assim, mano. É, man. Eu tenho uma Ferrari de 10 milhões, né? Imagina aí. Você não aprende.